Olá meus amigos do canal História Minutos, hoje eu gostaria de estar falando para vocês sobre uma das mais devastadoras pandemias da história humana. Durante o século XIV na Europa, estima-se que um terço da população tenha sido vitimado por essa pandemia. Acompanhe comigo um pouco mais dessa história. A Peste Negra ou Morte Negra é o nome pela qual ficou conhecida uma das mais devastadoras pandemias na história humana e se deu na segunda metade do século XIV na Europa. A Peste Negra tem sua origem no continente asiático, acredita-se que na China, e foi se espalhando principalmente pela Rota da Seda. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Gênova. Acredita-se que uma das formas de contaminação é que a epidemia tem sido trazida do oriente por um navio genovês que tinha sido contaminado. A propagação da doença inicialmente deu-se por meio de ratos que tinham suas pulgas infectadas com o bacilo, que acabava sendo transmitido às pessoas quando essas pessoas eram picadas por essas pulgas, em cujo sistema digestivo a bactéria da peste se multiplicava. Em um estágio mais avançado, assim, a doença começou a se propagar por via aérea, também através de espirros. Contribuíam com a propagação da doença as precárias condições de higiene e a habitação que as cidades e vilas medievais possuíam, o que oferecia condições para infestações de ratazanas e pulgas. A peste negra tinha duas formas principais de transmissão, a bulbônica, que era o contágio pela picada de pulgas vindas dos ratos portadores do bacilo, e a pulmonar, que era a contaminação de uma pessoa para outra. Às vezes o bacilo era transmitido pela tosse ou simplesmente pelo hálito. A doença provocava uma infecção pulmonar, que geralmente levava à morte. Desconhecia-se um remédio contra ela, e os doentes contaminados eram isolados para evitar novos contágios. Como ainda não havia um desenvolvimento satisfatório da ciência médica nesta época, não se sabiam as causas da peste e tão poucos meios de tratá-la ou de sanear as cidades e vilas. A peste foi denominada negra por conta das afecções na pele da pessoa acometida por ela. Isto é, a doença provocava grandes manchas negras na pele, seguidas de inchaço em regiões de grande concentração de gânglios do sistema linfático, como a virilha e as axilas. Esses inchaços também eram conhecidos como bulbões. Por isso a peste negra também é conhecida como peste bubônica. A morte pela peste era dolorosa e terrível, além de rápida, pois variava de dois a cinco dias após a infecção. A peste negra gerou vários impactos e consequências religiosas, sociais e econômicas, afetando drasticamente o curso da história europeia. Historiadores também acreditam em uma outra hipótese para a disseminação da peste negra. Acredita-se que a peste tenha sido disseminada pelos mongóis, que teriam sido os mongóis que após a sua conquista da China foram infectados na região ao sul dos Himalaias. Nesta hipótese, a peste responsável pela epidemia do século XIV surge durante um cerco pelos mongóis, a colônia genovesa de Carna, na Crimeia. Após dois anos de cerco, surgiu uma epidemia de peste entre os sitiantes, que os obrigou a se retirar, mas antes disso, catapultaram cadáveres infectados para o interior das muralhas. Na cidade, morreram tantos habitantes que tiveram de ser queimados em pilhas, já que não havia mão de obra suficiente para enterrá-los. Vários navios genoveses fugiram da peste, chegando a diversos portos europeus com explorões cheios dos cadáveres dos marinheiros. A transmissão teria sido feita pelos ratos, que transmitiram as suas pulgas infectadas aos ratos dessas cidades. Assim se explica que, apesar de algumas cidades terem recusado os navios, tenham sido infectadas igualmente, já que os ratos escapavam pelas cordas de atracagem dos navios. A peste negra espalhou-se rapidamente, ocasionando grande epidemia. Houveram sucessivos surtos durante o século XIV. Calcula-se que um terço da população europeia tenha morrido vitimado pela doença. Eu espero que você tenha entendido e compreendido um pouco mais o que foi a peste negra na Europa do século XIV. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus!